O que que tem na sopa do neném? Será que tem tomate? Existem várias músicas muito fáceis e que seus filhos amam. Essa é uma delas. Então com três posições você pode tocar a sopa do neném. Imagina, no ukulele esse instrumentinho. Olha só, dó maior, ré menor e só com sétima. O que que tem na sopa do neném? Fica no dó maior. O que que tem na sopa do neném? Será ré menor que tem farinha? Só com sétima. Será que tem balinha? E assim vai. Com três posições você pode tocar essa música. Imagina você tocar um monte de música com três posições, duas posições. Se você se interessou e quer mais dicas pra brincar muito de música com seus filhos, comenta aqui, eu quero que eu tenha um convite pra você.